Conhece aquele pai que sabe que o seu filho ama batata frita? Sim, aquele pai que tem a ciência plena e exata que o filho ama batata frita. Aí esse pai se prepara, prepara o filho para eles irem, num famoso fast food, comer essa porção de batata frita. Aí ele olha para o filho, todo alegre, todo contente, desfrutando do momento de comer aquela batata frita maravilhosa. Que o fast food colocou à mesa. E num determinado momento esse pai decide, ele observando a batata frita, que ela estava frondosa, bonita, crocante por fora, macia por dentro, pegar uma batata frita. Mas o filho tem uma atitude inesperada perante esse pai. Ele de alguma maneira faz um movimento impeditivo do pai ter acesso a essa batata frita. Do pai comer essa batata frita. Como dizendo para o pai, essa batata frita é minha pai. Opa, peraí. E aí, o pai pensa, o que será que essa criança não entendeu? Sim, essa criança não entendeu três princípios básicos dessa relação entre pai e filho. Primeiro princípio básico dessa relação é que o filho não entendeu de onde veio o produto da batata. Produto batata frita. Por que Anderson? Porque foi o pai que trabalhou, o pai que pegou o carro, o pai que arrumou o filho. E o pai levou o filho até o local para ele se alimentar. Segundo princípio que esse filho não entendeu. Que esse filho não entendeu da relação ali. Quem realmente pagou pelo produto foi o pai, quem pagou, quem pagou com o seu suor para ter desfrutar daquele momento ali foi o pai. E o terceiro princípio mais importante de todos é que o filho não entendeu que o pai queria estar participando daquele momento com o filho. É sempre o pai e filho e o filho não entendeu que o pai queria degustar naquele momento com ele. Fica a dica.